Esta semana, no Salão de Jogos, temos algumas coisas que podem ver aqui à frente. Tivemos Vagda Manchester, vão poder ver em breve. O Pedro, neste momento, está a jogar... O Sniper. O Sniper 4. Ok, queres falar um pouquinho de um jogo? Sim, posso alongar que o Sniper 4 está mesmo muito bom. Para quem não jogou, é preciso ter muita paciência, porque é preciso esperar pelo momento certo para atingir, para estarmos caladinhos, porque senão, vêm todos atrás de nós e acabam. Isso me trouxe difícil. Eu emprestei-te o comando com o Razer e viste-te um bocado, porque o comando é muito sensível, então ele tentava matar alguém e ele... Como o fez? Ele estava a ver o comando e já desfarei. Exato. Porque ontem os tringas atrás, carregava-lhe logo ali, dava algum tiro e toda a gente ficou complicado. Estamos a falar do Razer Raiju, que fizemos também um unboxing e uma breve análise. Podem ver também já no nosso canal de YouTube, tem isso também. Mas estou esta semana a trazer outro jogo também. Estou a jogar a Horizon, portanto estou a dar continuidade àquilo que tu fizeste em Madrid, que foste lá experimentar o jogo e também uma entrevista com David Ford. Esta semana cá. Esta semana cá. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Angela, que é uma director na Carriera Games. Ela falou-me mais um bocadinho também sobre o jogo. Deu-me saber uma coisa que eles não podem saber, mas vocês vão ter que ver a entrevista. Ok? Não vos vou dizer o que é, mas é bastante interessante e vocês vão gostar. E eu esta semana não tenho jogado nada, em realidade. Tiveste só a jogar... Tive a jogar NES Mini, e eu sou um fã de Lego e então tive a dedicar mais tempo ao Lego esta semana. Também não tive a jogar nenhum desses jogos. Eu, por exemplo, estive a jogar Horizon, como tu estavas a dizer, estou, também em relação à mesma opinião do Joel, estou rendido e é incrível, como ele dizia há 20 vezes. Incrível, é incrível, é incrível, é melhor palavra para descrever este jogo. É bem verdade, é verdade, não vou mentir. Portanto, sim, é incrível, sim, vou perder muitas horas, sim, é um mapa enorme, é lindíssimo, estou a jogar 4K e estou super rendido. Portanto, leve a análise que vai ser quebrada. Por acaso, uma das coisas, a captura que nós mostramos, o gameplay que eu fiz, na altura fiz gameplay comentado com o Completos, foi aquilo que eu tinha experimentado, a captura que eu fiz é em 1080, mas eu, por acaso, tive a oportunidade de lá jogar a 4K. Nota-se uma diferença substancial. Jogabilidade é a mesma. Sim, sim, sim. Em termos de jogabilidade, em termos de inteligência artificial, tudo isso, é a mesma coisa. Agora, graficamente, é um tiro ao lado, é acertar no alvo ou não. É mesmo, mesmo, mesmo muito bom. A nível de outros jogos, porque andamos por aqui a jogar, para além dos unboxings do Legendary Mansion, de que já falámos e até mesmo desta edição super incrível do For Honor, que também vão poder ver brevemente. Incrível! Incrível! Também andamos a jogar, é claro, o For Honor. Eu já comecei também a jogar o Gadalhas também, portanto o Rui Gonçalves e o Pedro Completos. Já andámos na beta e agora vamos continuar a jogar já nesta versão final. Aquilo que podemos dizer é que vão ter também que ter muita pachorra, se bem que o Completo não teve muita pachorra para o For Honor. Sabes que eu acho que o problema é que as pessoas estão muito habituadas ao Smasher. É para correr, é para dar, é para bater... E não é só a cena do Smasher, é a cena de... Tu não tens o analógico direto para fazer cenas. Exato! Se vocês leram o livro Sun Tzu Arte da Guerra vão-me perceber exatamente... Como já! É tipo o tutorial! É o tutorial! É verdade! Ter pachorra está... Há muitos inimigos de ter pachorra. Passar a espada do lado esquerdo para o lado direito. Ganhar fogo. Porque tu tens de ganhar fogo. É esse tipo de coisas que vai-se para estar preparado. É um simulador de guerra. Estamos de acordo. Simulador é palavras-se para esses de show. Isso é inevitável. Também vão poder ver essa review em breve. Já andamos a prepará-la. Juntamente com o unboxing desta edição que é mítica, é lendária e é um milagre. Vão perceber depois porquê. Temos também aqui estes pequenos bonecos Dragon Ball. Porque o nosso amigo, como o Pedro disse, o Rui Gonçalves, que está neste momento a caminho de Portugal, está a jogar Dragon Ball Fusions. E em breve vão poder também saber a opinião sobre ele. Esse exclusivo para a 3DS. Da última vez que falei com ele estava muito entusiasmado por jogá-lo. Não falei desde que ele começou a jogar. Portanto, eu próprio também quero saber o que é que ele está a achar do jogo. porque eu sou um fã de Dragon Ball também. E quero saber mais sobre isso. E vocês que querem saber mais sobre isso podem continuar atentos aqui ao nosso Youtube, ao nosso canal, ao nosso Facebook, ao nosso Twitter. E vejam as novidades sobre os mundos dos videojogos. Até lá. Tchau, tchau. Até a próxima.